É que o paizão tá investindo em armamento pesado Pra defender os guardiões do estado K12 fortalecendo sempre o nosso arsenal Se vir mandado tu vai entrar no metal Pois aqui no Aquiraz tamo cada vez mais forte Tem pistols e fuzil e pistola Glock Revoltado e imão flash são caçador de CV E o 03 botando a bala pra comer Defender o nosso povo é o nosso objetivo Crime do estado é o 745 Nós lutamos pela paz mas ninguém foge da guerra Nós damos a vida pra defender a favela Dá pra atacar o K12 puxar o bonde pesado No Aquiraz STG é o revoltado Irmão Crânio e DG vem na continuação Fechando certo lado a lado com o patrão Poseidon e irmão Sete tão pronto pro tiroteio Destruidora junto com o irmão Guerreiro Já formaram a equipe que gosta muito de guerra Conexão com os irmão da tapeira O paizão organizando deixa o menos sagaz Irmão cruel STF do Aquiraz O Belim tá no esquema com a tática montada Tem a branquinha junto com a problemática Tá no Iguape você sabe Cada um faz teu papel Irmão Lacoste pesadão com o fiel Na quebrada espadão qualquer coisa a bala canta Tem o Gordin, irmão Frizi e o Sombra É que o Zóio tá no Eusébio e faz a bala voar Glock rajada com o FB e o LK Bonde pesadão na gruta tá firme no dia a dia Tá ritmado com o irmão de Brasília E lá do Pindoretama eu vou falar pra vocês Bonde pesado do lado do 03 Do castelo encantado firma cada vez mais forte A chapa é quente com o irmão anjo da morte Bota o crime pra girar, bota o crime pra fluir No Beberibe tá nosso irmão Lourinho Porque aqui no Ceará tamo pronto pro calor Ô liberdade pro pai velho e vingador A saudade bate forte de todos nossos irmãos Descanse em paz que nó tamo é boladão Que saudade Dani louco do Lourinho e do Semente Bracinho e Flávio hoje não tá mais com a gente O Iguape hoje chora e ninguém nunca se esqueça Daquele dia que perdemos o cabeça Por isso levamo em frente com saudade dos irmão E o nosso ódio vai sobrar pros alemão Porque a bala vai comer, vocês vão engolir aço Que o paizão tá com fuzil pra caralho É que a bala vai comer, vocês vão engolir aço E o paizão tá com fuzil pra caralho É que a bala vai comer, eles vão entrar no aço Que o paizão tá com fuzil pra caralho É um sete, quatro, cinco é um bom de pesadão Se os alemão botar caralho não vai comer Certo, cumpade? Os moleque tão na pista com a peça de cão pra trás Brota com o vermelho pra morrer no Aquiraz Porque aqui no Ceará eu te digo como é Vai morrer, quem vem contra a GDE Vai morrer, quem vem contra a GDE Porque aqui no Ceará a Quiraz tá pesadão Vai morrer, quem tenta contra o paizão Vai morrer, quem tenta contra o paizão K12 de AR, baby, arrebenta no metal Se alemão botar a cara na patacas passa mal Revoltado representa fechamento do paizão 0-3 e irmão flash defendendo o patrão E mandou eu te dizer que a nossa especialidade É exterminar CV E aqui no Aquiraz, o bonde tá pesadão Vai morrer, quem tenta contra o paizão Vai morrer, quem tenta contra o paizão